O fluxo do tempo é imparável e ele nos ensina que sonhos não morrem, eles apenas adormecem na nossa alma. E em One Piece, o despertar disso é a convergência de diversas vontades únicas, ambição cada qual com sua nuance. E esse é o anúncio do fim, da grande guerra e de uma certeza. One Piece é real e o destino do mundo depende daquele que pôr as mãos nele primeiro. Quero saber tudo sobre um dos capítulos mais insanos de toda essa série, tô se ligando pra falar nisso agora. Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Tô vendo daqui o olhinho brilhando de vocês, melhor... não, tô falando sério agora, não tô zoando. Esse aqui é o melhor capítulo da história de One Piece, duvido você discordar, não dá. Esse capítulo tá insano. Tem tanta coisa, né, que eu acho que eu vou fazer mais uns 30 vídeos aí só das revelações desse capítulo. Mas, trouxe tudo explicadinho pra vocês aqui. Armas ancestrais, quem é aquela sombra misteriosa que apareceu na página final. E os jogadores, quem vai conseguir pôr as mãos no tesouro um piso? O que é a mensagem do Vegapunk significa? Tudo explicado, tudo explicadinho pra vocês. Assiste até o final, se você é novo aqui no canal, assiste na maciota. Se diverte aí, se gostar eu peço pra você escrever. Se você é da pior geração, dispara um camussarino, botão de like aí pra dar uma força pra esse vídeo. E agora com vocês tudo sobre o melhor capítulo, One Piece, 1121. Então vamos lá, meus amigos. Existem três coisas que não podem ser interrompidas. O sonho dos homens, o fluxo do tempo e a vontade herdada. E enquanto as pessoas continuarem buscando o real sentido da liberdade, tudo isso jamais deixará de existir. E o nome do capítulo por si só já mostra a importância dele. O fluxo das eras que nomeia ele vem dessa icônica frase de Roger, dita no longínquo capítulo 100. Já a nossa história atual inicia com Saturno atacando Jared e Bonnie e Kuma com suas pernas de aranha venenosa. Os gigantes colocam seus escudos juntos pra tentar bloquear esses ataques. E o Luffy olha ao redor e vê que Bonnie está se transformando em Nika novamente e tentando se levantar. Ela ainda está fadigada, exausta. Luffy então soca um dos ataques de Saturno para longe de Bonnie, mas ele se recusa a atacar Saturno ele mesmo. E temos aqui o início de uma das melhores cenas de Monkey e de Luffy que vem apenas pra reforçar. Porque ele é o melhor protagonista já criado na existência de qualquer Shonen. Luffy então grita, Bonnie, bata nele, impulsionando a exausta jovem com suas palavras. Palavras que para Bonnie tem um valor quase que divino, quase como um bálsamo restaurador para a sua vontade antes abalada. Bonnie olha para Saturno e raiva desperta. Finalmente ela levanta e flutua no ar, pronta para lutar. Mas antes desse desfecho, vemos mais da mensagem do Dr. Vegapunk que encerra então o seu discurso de uma forma épica. Ele nos diz que o dia em que o mesmo incidente do século perdido vai ocorrer novamente. Certamente chegará. Tudo porque as armas ancestrais que causaram o desastre ainda permanecem intencionalmente neste mundo. Enquanto o Dr. Vegapunk diz isso, podemos ver as reações de Vivi e Shirahoshi junto de Skypiea. Onde temos Konis e Aiza chegando ao palácio e cumprimentando o grupo de Viper. Galera, isso aqui é muito revelador. Primeiro que teremos outra tentativa de um século sendo apagado. Eu acho que não vamos ver o flashback de 800 anos atrás de como 100 anos foram apagados. Veremos nos tempos atuais e uma nova tentativa de Imusama. Agora, Shirahoshi, Vivi e a Ilha do Céu, olha que legal, surgem durante a menção das armas ancestrais. E na Ilha do Céu, eu gostaria que vocês focassem em Aiza. Essa pequenina que vocês talvez nem se lembrem mais dela, mas que surge aqui na Ilha do Céu. Eu acredito que o Oda acabou de mostrar para nós aqui, três pessoas chaves para as armas ancestrais. Pessoas com características únicas e raras. Vivi vem, claro, do lugar que tinha informações sobre o navio Pluton. Talvez o navio deveria estar originalmente em Arabasta, mas Lily, a sua ancestral, levou Pluton para o ano. Para longe do governo mundial. Somem aquela estranha cena sincronizada do grito de Vivi para parar a guerra em Arabasta. E a chuva começando a cair, claro, por conta do pó de dança liberado por Smoker, mas ainda assim muito estranho. Shirahoshi dispensa apresentação. Ela é Poseidon, deusa dos mares. Agora, a Ilha do Céu é a maior revelação aqui. Antes de Uranus surgir nas mãos de Imu, quem é mais antigo em Pissi vai se lembrar. Era muito teorizado que a arma teria ligação com Skypie. Tudo porque, nas mitologias aqui do nosso mundo, Uranus é um deus ligado aos céus. Assim como Poseidon com o mar e Plutão na Terra ou o submundo. Temos a Arca Maxime de Enel, que parece uma versão miniatura de Uranus. E a grande chave que conectava essa antiga teoria era Aiza. Sim, Aiza, essa garotinha chandoriana que tem uma incrível habilidade única de usar mantra desde que ela nasceu. Mantra, como vocês sabem, é apenas um outro nome para o haki de observação. Só que a Aiza, ela tem um grande diferença. Ela tem um nível tão aguçado quanto o próprio Enel. Ela nasceu com um dom incrível. Ela era capaz, inclusive, de dizer aonde o Enel estava, apesar dele viajar na velocidade da luz. E quando ela era criança, ela sempre chorava quando ocorriam brigas em Xandia, por toda a ilha. Ela chorava por conta disso. Eu acho que a habilidade dela vai muito além de um haki de observação. Pode ser voz de todas as coisas. O que acabou sendo confundido, claro, com o mantra. Tudo porque, se você olhar em todo o arco, não conseguimos entender muito bem porque o Oda teria focado tanto nesse aspecto único de Aiza, quando o Enel já usava o seu mantra. Então acredito que Aiza está para Uranus, assim como o Vivi está para Pluton. Guardem bem isso daí, hein? Vegapunk, então, continua e nos conta que a insistente aniquilação dos herdeiros de raças únicas é tanto a causa quanto a consequência da história. Enquanto Vegapunk fala isso, vemos o Kuma no navio de Elbaf, então um pequeno flashback da sua conversa com o Dr. Vegapunk sobre o que diferenciava os bucaneiros. Também vemos Marco a Fênix pensando no Barba Branca, enquanto ele falou sobre a terra dos deuses que existia no topo da Red Line. Podemos ver o King também pensando nos Lunarianos. Ele está enfaixado ainda, curioso pra caramba isso aí, né? E está no quarto escuro, será que está em Oana ainda? Eu acho que sim. Mas finalmente vemos, olha só, Budin na sua cela. E ela se lembra da sua infância quando as crianças mexiam com ela por ela ter três olhos. Que revelação, meus amigos! Então a tribo dos três olhos, assim como os bucaneiros e os lunarianos, eram todos aliados do Reino Antigo. E por isso que eles foram caçados e exterminados, o que faz muito sentido porque a tribo dos três olhos, vimos muito pouco deles, mas é uma das únicas raças que tem um poder único, assim como bucaneiros e lunarianos. Eles podem despertar a voz de todas as coisas e por isso que o Barba Negra pegou a pudim pra ela ler os poliglifes pra ele. Agora, ao que parece, essas raças poderiam ser todas oriundas da Terra dos Deuses, onde Nika e outras divindades que hoje se tornaram armas ancestrais governaram no passado. Mas bem, voltamos ao navio de Elbaf, onde o Saturno tenta atacar a Bonnie, mas o Luffy bloqueia todos os seus ataques. Bonnie, então, se lembra da primeira vez em que São Saturno e Kuma se viram em God Valley. Ela se lembra da sua mãe, Dini, quando Bonnie ainda era uma bebê e quando Saturno disse a Bonnie que foi ele quem submeteu sua mãe a experimentos. Em lágrimas, ela se apega na ousadia de Saturno de fazer tudo o que fez com seu pai e com sua mãe. Eles não eram deuses, eles agem como demônios. Mas Bonnie sabe que além da escuridão, da dor por trás do amanhecer, um Deus verdadeiro existe. Carregando o sol pra tirar os mantos negros que cobrem as pessoas com tristeza. Então Bonnie se lembra de Kuma falando o nome desse Deus. Nika, ele definitivamente virá pra te salvar. E então Bonnie imagina uma vida onde ela era um bebê e vivia feliz com seu pai Kuma e com sua mãe, Dini. Em uma cena, que confesso, que me tirou lágrimas na minha primeira leitura. Um futuro que nunca vai existir aparece pra nós, mas que na imaginação se permite tornar-se real. E então, em uma das cenas mais bonitas de toda a One Piece, emblemáticas e já bem feitas, temos Bonnie recuperando a sua vontade e atacando Saturno. Só que por trás dela, com uma sombra invisível, Luffy também inicia os seus ataques. Podemos ver Luffy e Bonnie atacando em conjunto. Bonnie dá um soco gigante no rosto de Saturno, mas que não teria tanto efeito. Só que Luffy, em sua forma gigante, por trás dela, dá diversos socos em todo o corpo de Saturno. E por isso Saturno é explodido em pedaços e começa a cair no mar. Todos os gigantes comemoram. Bonnie e Luffy também. E isso aqui me quebrou, porque parece que até mesmo Kuma parece estar sorrindo com essa cena. Luffy, engargalhadas, comemora dizendo a Bonnie, nós destruímos ele. Uau! Galera, assim, eu não esperava que eles simplesmente fizessem buracos em Saturno. O golpe foi bem devastador, né? Exatamente até brutal. Embora ele possa se regenerar, receber golpes de dois Nikas ao mesmo tempo não é brincadeira. Eu acho que agora saberemos em breve se o Saturno tem realmente uma fruta do diabo ou não. Porque parece que ele vai cair no oceano. O que, claro, pode fazer ele reviver em Mary Joys por conta daquele círculo mágico. Agora, que cena é essa, meus amigos? É bem claro que o Luffy causou aqui 99% dos danos. O gigante Luffy, ele está por trás causando a maior parte dos danos em Saturno. Mas deixando a Bonnie ficar com os holofotes. Como se todos aqueles danos causados fossem obra dela. O Luffy faz isso porque ele sente que isso é importante pra Bonnie. Aquele era o momento dela. Mesmo que ele não saiba nada sobre o passado da Bonnie, o Luffy, ele é muito mais do que poder. Ele é um verdadeiro leitor de corações. Eu adoraria que a Bonnie começasse a ver o Luffy agora como um irmão mais velho a partir desse momento. Assim como o Luffy um dia viu o Ace e o Sabo no passado. E eu sinto que essa tem sido a principal distinção, o ponto de crescimento para Monkey de Luffy após o timeskip. Ele ainda está por aí, libertando lugares, continuando sua jornada. Mas ele sempre está trabalhando pra animar outra pessoa em cada arco. Shirahoshi, Lao, Sanji, Momonosuke e agora Bonnie. Isto, seguido pelo sorriso de Kuma, deixou meu coração em frangalhos. Mesmo que o Kuma não tenha mais controle sobre o seu corpo, já que o Saturno desligou ele. Ele estava tão orgulhoso da sua filha que conseguiu sorrir no final. Vemos que o Thousand Sunny está prestes a cair no oceano, em cima do navio de Elbaf. E o Zorão parece que notou alguma coisa se aproximando ali. O que certamente deve ser Vênus Juru. Porque se lembrem, ele notou que a Lilith ainda está no navio. Já Vegapunk, continuou sua mensagem e nos diz que a morte de lendas como Gold Roger e Barba Branca. São meramente uma cortina de abertura para uma nova era. Para aqueles que não podem mais ser parados. E essas pessoas são as que estão mais próximas da verdade. Talvez Roger tenha definido o gatilho para que fosse assim desde o começo. Vemos então um pequeno flashback do discurso lendário de Roger antes dele ser executado. Meus tesouros e riquezas podem pegar. Deixei tudo naquele lugar. Mais uma vez né galera. Temos aqui uma confirmação bem legal de porque o Roger se entregou à marinha. A gente faz dedução, faz conjectura. Mas agora né, sabemos que a sua execução não foi a tua. Ele queria fomentar uma nova era da pirataria para que Joy Boy despertasse. E mais ainda. Eu estou realmente impressionado com a importância monumental que figuras mundiais de One Piece atribuem à morte também do Barba Branca. Porque a sua morte acabou anunciando também o amanhecer de uma nova era. Sengoku e Garp foram os primeiros a admitir isso. Mas até Don Quixote do Flamingo enfatizou isso no seu discurso do trono. E agora mais uma vez Vegapunk. Barba Branca poderia ter reivindicado o prêmio máximo. Era o homem mais próximo do tesouro One Piece. Mas escolheu um caminho diferente. Ele sem dúvidas era uma lenda incomparável. Mas como Vegapunk também nos conta. Roger iniciar uma nova era tem seus perigos. Porque o doutor nos conta que não é certo que a pessoa que Joy Boy espera. Será aquela que colocará as mãos nisso. E no momento que ele fala isso podemos ver Ratnozu. Todos os piratas inquietos esperando o retorno de Barba Negra. Eles querem zarpar já. No Red Force Shanks está ficando bêbado. Ou não. Segundo ele não. Chabou de Ray Lee não consegue negar. Porque ele já adormeceu de tão bêbado. Na Cross Guild todos os homens estão maravilhados com a profunda conexão de Bug. E a história verdadeira do mundo. Eles estão animados. Ver os Crocodile e o Mihawk olhando em silêncio. E eles parecem um pouco irritados aqui. O Bug, claro, está em choque. Porque nem ele está entendendo nada do que acontece. Eu adoro. Mihawk e o Crocodile estão irritados e acabados com o domínio inquebrável que o Bug tem sobre os seus homens. E aparentemente sobre o próprio mundo agora. Eles perceberam tarde demais que atrelar seus vagões ao de Bug significa que eles são impotentes para fazer qualquer coisa. Além de ficar juntos para o passeio. O mais engraçado é que o Bug também é a chave. Olha só. Para obter os Road Polyglyphs de Wano e Zo já que ele conhece a localização. Mas o pico aqui sem dúvida é o desgosto total no rosto de Mihawk e Crocodile. Enquanto eles testemunham o Bug sair por cima. Essa transmissão do Megapunk basicamente consolidou a liderança de Bug. Muito bom. Bom, no quartal general dos Fuzileiros Navais. Temos alguns marinheiros que começam a dizer que eles precisam ir buscá-lo antes que qualquer outro o faça. E olha que legal, galera. Eu sei que vocês já se perguntaram aí. Por que a marinha não tenta ir encontrar o tesouro One Piece? Eis aí a resposta oficial. 1.100 capítulos depois. A atribuição deles é proteger os civis. Montar uma expedição para passar pelo novo mundo para procurar o tesouro. Exigiria quase toda a frota da marinha. Porque ali é território Yonkou e eles não passariam despercebidos. E muito menos imunes. Mas eu gosto como o anúncio do Vegapunk também. É para o mundo inteiro apoiar o clã D quando chegar a hora. Esse anúncio todo está influenciando muitos civis comuns a apoiar o clã D e a revolução que vai vir aí. Já que todos eles vão acabar sendo mortos nas mãos do governo mundial e seu novo século perdido. Mas retornamos aqui a fala final do capítulo Vegapunk que diz. Seja aquele que Joy Boy desejou ou não. O destino do mundo vai ser decidido por aquele que o reivindicar. E no ápice de tudo. Vemos os jogadores finais. Monkey Diluff. Marshall D.D. O destino do mundo está nas mãos daquele que reivindicar o tesouro ápice. Uau! Eu vou ser sincero. Eu tive arrepios aqui nessa página final. Eu acho que você teve a mesma coisa. Que absurdo galera. Bom, esse capítulo também. Ele essencialmente confirma uma das minhas previsões. Chegar a Loftail e adquirir o tesouro ápice. Será apenas um meio. Mas não o fim. A grande guerra vem após alguém encontrar o tesouro lendário. Grande detalhe que vemos aqui a sobrancelha de Imbu Samar. Curioso. Agora vamos falar também um pouquinho dessa cena final. Quem é essa silhueta misteriosa entre os jogadores finais. É que segura um sabre bem parecido com a espada de Shanks. Será que é parecida com a espada de Shanks? Bom, um sabre é a arma mais comum em todo One Piece. Se convenhamos. Tem uma inclusive fincada lá na sala de Imbu Samar. Que muitos também pensavam que era a espada de Shanks. Então é uma arma meio genérica e comum do mundo de One Piece. Beleza? Claro que não dá para descartar. Um sabre parecido ali com o Ace. A espada do Roger. Com o Grifond e Shanks. Pode ter uma conexão com eles? Pode ter sim. Mas eu acredito que estamos vendo aqui. Essa figura escondida nas sombras. Como sendo o homem marcado pelas chamas. E por quê? Olha só galera. Cada personagem nesse painel vai ter um papel importante na guerra final. Ou no fim do jogo. Luffy e Barba Negra devem ser os dois lutadores principais. A tripulação de Shanks pode ter uma mini guerra aí com a Cross Guild Debug. Temos a Sword. Os revolucionários. Claro contra o governo mundial. Todos esses personagens são importantes nesse ponto. Com o único ainda a ser revelado. O homem marcado pelas chamas. E com Egghead chegando ao final. Ele é agora. Agora. O personagem mais importante de todo o mangá. Tudo porque todos esses personagens principais da história. Precisam encontrá-lo. Para conseguir chegar a Love Tale. Ele é o único jogador principal na história que tem um road polyglyph que ainda não foi mostrado. E já que estamos oficialmente na guerra final. E estamos nos preparando para deixar Egghead ir em direção a Yoboth. Temos aqui com toda certeza o homem marcado pelas chamas. Que é basicamente a pessoa que tem a chave para o One Piece. Tá. Mas quem é o homem marcado pelas chamas? Pode ser um personagem novo que ainda não conhecemos. Como pode ser alguma lenda do passado. Algumas possibilidades. O próprio Rox de Zibak. Legal né. O Scopper Gaban. Um dos cavaleiros sagrados. Já que tinha uma espada bem semelhante a do Shanks. Lembram? Sabemos que os cavaleiros sagrados. Quando surgiram ali em silhueta. O do meio lembrava bastante o Shanks. Além do que. Pegamos aí Figarland Garley. Que é a cara do Shanks. Já que é o seu pai. Mas quando você vai para o flashback de God e Vale. É o Shanks com outro penteado. Talvez o homem marcado pelas chamas. Seja o irmão de Shanks. Tanto teorizado aí na fã. Por que não? Os piratas do Barba Negra disseram. Que ele pode ter conexões com o governo mundial. E God Vale ardeu em chamas. Antes de sumir completamente. Talvez um gêmeo de Shanks. Se queimou durante o incidente. Agora o interessante é que. Além dos John Coles. Vemos dois de cada facção. Dois fuzileiros navais. Sakazuki e Kobe. Dois revolucionários. Dragon e Sabo. Dois do governo mundial. E Musama e Garley. E aqui vem a sacada. Temos a Okiji surgindo. Talvez Kuzan. Seja um pirata potencialmente ligado. E do mesmo lado. Que o homem marcado pelas chamas. Eles podem ter uma aliança. E é muito legal isso aí galera. Guardem aí que é o que deve ter conexão com ele. Bom que capítulo né. Lembram do início. Onde eu falei que existem três coisas. Que não podem ser interrompidas. O sonho dos homens. O fluxo do tempo. E claro. A vontade herdada. Agora. Conseguimos entender o significado disso. Tudo porque. Essa aqui. É a terceira chamada. Para obter o tesouro One Piece. Ou seja. Esse é o terceiro. E último ato. Da série One Piece. No mesmo esquema. Que vimos em One. Primeiro ato. Gold Roger. Segundo Barba Branca. Terceiro Vegapunk. O homem mais livre do mundo. O homem mais forte do mundo. O homem mais inteligente do mundo. Todos esses discursos. Também marcam. O início. O meio. E o fim da história. O sonhador. Inaugura a nova era. A velha guarda. Empurra a juventude. Para nunca cederem a opressão. E o velho sábio. Capacita a próxima geração. Com a iluminação. Todos. Liderando o caminho. Em direção ao mesmo objetivo. One Piece. E agora sabemos que todos os grandes jogadores permaneceram aqui. Na mesma página. Uma batalha pela supremacia e pelo destino do mundo. Se inicia a partir de agora. Minhas riquezas e tesouros. Podem pegar. Deixei tudo naquele lugar. E lembrem. One Piece. É real. Mas. O destino do mundo. Agora. Depende. De quem encontrar. One Piece. O nosso alento. É saber que quando uma criatura humana desperta para um grande sonho. E sobre ele lança toda a força da sua alma. O universo. Conspira ao seu favor. Que capítulo meus amigos. É absurdo esse capítulo. Eu emocionei bastante. A parte da Bonnie ali. Me quebrou. O Luffy também. Ficando ao fundo. E atacando. Deixando tudo para a Bonnie. Foi uma das cenas mais bonitas que eu já vi. Eu gosto que o Luffy. Ele tem esse desenvolvimento de caráter. De personagem. E o One. Eu achei que já era o ápice dele. Mas você vê que ele vai se consolidando mais e mais. Como um dos maiores. Ou não. Eu já vou dizer logo de cá. Ele é o maior protagonista de toda a série. Qualquer série show. Você não vai achar ninguém como o Luffy. Nesse desenvolvimento. Ao longo de quase 30 anos. E que não deixa cair a peteca. Muitas revelações. Temos jogadores finais agora. Quem é a silhueta na sua opinião? O homem marcado pelas chamas? O irmão do Shanks? O Skopper Gaban? É o Oden que está vivo? O One Piece quando surgir? Anota. Quando surgir o Tesouro One Piece. Vai ser uma silhueta. Gente, não vai ver. Viu sem capítulo. Depois metendo silhueta. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou. Deixa um like. Deixa seu reviewzinho. Que eu gosto de olhar o que você pensa. Até a próxima. Olha o próximo tiro. Fui. Tchau. 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 Amém.